Agora é sua vez, Vinícius, oi. Sou eu? É, oi, tem que cantar também, bicho, tem que trabalhar um pouco. Essa boca, ela é baixinha. Abraço pro Bram, Giovanni. Conteu abaixo do menino. Chora as rosas, afitando. Chora as rosas. Seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Chora as rosas. Chora minha alma. Como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro. Chora minha alma. Lágrimas. Lágrimas que invadem meu coração. Lágrimas. Palavras da alma. Na pura linguagem do amor. Vai, Jorge, você. Chora as rosas. Chora as rosas. Chora as rosas. Porque não quero estar aqui. Sem teu perfume. Porque já sei que te perdi. E entram as rosas. E entram as rosas. Chora o forte. É ótimo, menino. É ótimo, menino. Tudo é sem graça. Tudo é sem graça. Lágrimas que invadem meu coração. Lágrimas. Palavras da alma. Lágrimas. 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 Quero convivenciar. Que bom medo, Brasil. Joram as forças Porque não quero estar aqui Sem teu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti E entre outras coisas Joram as forças Joram as forças Procê é fácil